Amigos do Portal JC 24 Horas, bom dia! Eu não sei como é que nós estamos aí de áudio hoje, né? Márcio, confere bem aí, por favor. Nós, na manhã do dia 17 de dezembro, 6 horas 36 minutos, nós estamos ao vivo nesse início de semana, segunda-feira. Pablo, vê se tem áudio aí, Pablo. João Pessoa, você está acompanhando aí, dá conferida no nosso áudio. Tivemos um problema nesse estado de semana, mas eu queria que já corrigimos. Bom, na manhã de ontem, em Teresina, aconteceu, Ricardo, uma reunião, reunião na ABEX, Associação Beneficente dos Cabos e Soldados. Essa reunião foi por conta da destituição do presidente, Cabo Aguinaldo Oliveira, que encontra-se com o problema da justiça, inclusive está detido, está preso. E o vice-presidente, o Cabo Márcio Vieira da Silva, convocou os sócios para essa reunião e, após essa reunião, ele, como vice-presidente, assumiu o cargo pela vacância do titular Cabo Aguinaldo. Nós estamos aqui com o Cabo Márcio ao telefone, ele vai nos falar como foi a reunião, que a avaliação ele faz e a situação da ABEX, visto que é uma entidade, uma das mais antigas dos policiais militares e, diga-se de passagem também, muito atuante, a gente sabe disso, mas que passou por sérios problemas na última administração. Cabo Márcio, bom dia, Portal JC 24 Horas, ao vivo, direto de Floriano. Bom dia, bom dia. É uma honra grande estar levando o meu portal, que é um portal de grande audiência em Floriano, para prestar alguns conhecimentos a respeito da nossa instituição. Então, me sinto honrado e agradeço por ter essa oportunidade. Pois olha, bom, primeiro lugar, a destituição do presidente, Aguinaldo, por conta de sérias denúncias. Você, como vice-presidente, alguém que está acompanhando, que denúncias são essas, até onde são reais, até... O que você nos falasse? Que a gente soube muito pela empresa, mas agora estamos ao vivo com alguém que era o vice-presidente e que, se eu não me engano, roupeu logo no início com ele, não é isso? É, eu agora estou na condição de presidente. Isso. Já que o mesmo foi afastado judicialmente, devido a vários erros que ele cometeu na instituição, eles gravíssimos, gravíssimos, porque na sua instituição, ela praticamente não tem nada, nada. Tudo foi sucateado, foi desviado, foi feito uma lavagem de dinheiro dentro da instituição, comprando coisas e colocando o nome de outras pessoas, os terceiros, ou colocando o nome familiar, e até mesmo o próprio que ele. Então, você vê, o negócio é tão grave, que mesmo ele, quando eu montar a instituição, a política, o público, ele ainda transferiu o dinheiro no dia 3, no dia 3, ele transferiu o dinheiro direto para a companhia dele. A paz é complicado. A gravidade é o problema, a gravidade é o problema. As coisas acontecendo, e a pessoa não está nem aí com a ambição, com a... é aquele que fica ficado. Os mortos operantes são os mesmos. O público não está preocupado com a justiça, não está preocupado com a lei. Ele se achava acima da lei. Acima da lei. Bom, Márcio, vocês... A reunião de ontem, o que ficou decidido? E quais as suas principais metas agora a frente da presidência? Na realidade, a reunião de ontem, foi para colocar novos diretores, porque os diretores que estavam lá. É omissos, de acordo com o estatuto, a omissão é crime também. A omissão, de acordo com o estatuto, é crime, porque todos sabiam, eu dei conhecimento a todos, e não tomaram a convidência, aí eu não sei porquê. Você foi com medo, ou se foi com... que ele participava as coisas erradas. Eu sei que você está vendo, e não tomaram a convidência, é crime, é crime, no mesmo patamar. Então eu posso estar com a diretoria dessas, ou a reunião, justamente, montar uma nova diretoria. Ah, então você advertiu o pessoal da... Advertiu, né? Convidei a todos a fazer a conúncia também. Apenas um... Cabo Oliveira, que é um secretário-geral, teve a coragem de me acompanhar nessa denúncia. Eu sei. Olha, nós temos aqui... Eu sei. Só baixar um pouquinho, Marcio. Baixar um pouquinho. Estamos aqui com o sonzinho do lado. Ah, esposa. Olha só, o Ricardo Rodrigues, ele é sócio, ele é sócio, e está aqui com a seguinte pergunta, Marcio. Quero perguntar como ficou a situação da questão da hospedagem, da instalação aí na ABEX, e também lá no chalé Luiz Correia. Quero passar o fim de semana, em janeiro, lá em minhas férias. Como é que está a situação do chalé e da hospedagem em Teresina? Felizmente, o que eu quero dizer ao amigo, que nós não temos nada. Nada. Tem a casa lá da ABEX, lá é alugada, lá em Luiz Correia, também é um chalé. Tudo é colocado em nome de fecheiros, mas eu quero dizer a um companheiro que eu não quero nada de ninguém. Nada. Mas uma agulha que foi criada com recursos da ABEX, uma agulha que eu vou solicitar de volta. Uma agulha só, e eu não despeço. Eu não despeço. Essa agulha que foi criada da ABEX, ela vai ser devolvida para o sócio, e a ABEX vai funcionar verdadeiramente para o sócio. Será uma gestão voltada somente para o sócio. Marcio, muitos sócios, diz Gloriana, têm o hábito de ir para Teresina, resolver problemas particulares, de programas de saúde, e têm como ponto de apoio essa casa, essas instalações. Hoje, essa semana, se algum só se precisar, como é que está o acesso? Ela está interditada? Está funcionando? Explique aí. Precário, precário. Ainda para você ver, o negócio está tão precário que ainda nem eu só fui lá, avisei que o meu cliente sonhou. O presidente já foi. O presidente já foi. citado, né, que tem que informar ele. Então, foi citado, o portão do ministro, uma vez que ele citou ele, onde ele estiver, como ele está preso, foi citado lá, informando que não é mais nada. e que eu sou agora o presidente, que apontou o estatuto. E eu vi lá, acho que é horrível, é horrível mesmo. Nós vamos, claro que nós vamos, é, é, não sei lá por algum tempo, mas já temos outra casa com uma estrutura melhor, com melhor qualidade, enquanto essa casa está se aprontando para dar uma dignidade a um sócio. E até os banheiros lá, é horrível, horrível, horrível. Está na estrutura, que o sócio mereça realmente, um sócio que vem do interior. Porque a ambulância que tem lá, é de efeito, é só vir mais deparado a ambulância. A situação é complicada, né? O sócio que vem do interior, ele não pode ir nem para pegar o seu carro, para pegar o seu carro, vamos superar, para levar o sócio na rodoviária. Por quê? Tipo, para não gastar com combustível e gastando com a parte dele. Mas isso acabou. Eu sei. Essas condições, nós vamos erguer novamente. Então, o sócio merece. Nesse momento, o ex-presidente está onde? Ele está recolhido onde? É como? O ex-presidente, ele está recolhido, o ex-presidente está detido aonde? No primeiro batalhão. Tá ok, então. No primeiro batalhão, presidente de militar. Pois máximo, rapaz. A gente saiu de menos, ainda está vindo, ainda confusões maiores, que eu nem sonho. Há coisas aqui que eu não posso falar, não é para não atrapalhar o gasto da indaginação, mas é horrível, é horrível mesmo. Nós não tínhamos uma advocacia jurídica forte, porque ele não investiu mais na advocacia jurídica, mas, até que era assim, ela vai se tornar um inscrito potente, forte, jurídico, para a vida do associado. ao mesmo tempo, um assistente social forte. Ok, então. Então, olha, Márcio, muito obrigado aí pelas informações, boa sorte aí nessa sua missão, e que o seu trabalho seja bom, revertido para os sócios, que são muitos, inclusive aqui na cidade de Pluriano. Tá ok, meu amigo? Eu acho que agradeço a oportunidade de saber que nós, policiais, podemos contar com o apoio do seu portal. É um portal que leva a verdade ao público de Pluriano, e a produção de Pluriano. Muito obrigado pela oportunidade. Ok, bom dia para você. Ok, então. Mais ou menos, muito obrigado. Bom dia para você, bom trabalho. Então, tá aí, pessoal. Olha, a entrevista agora há pouco, você acabou de assistir com o presidente Márcio, da ABEX, ele assumiu ontem, aliás, desde a destituição do Cabo Aguinaldo, ele passou a ser o presidente automaticamente, porque ele era o vice. Mas ontem ele reuniu sócios para adotar algumas providências e assumir, de fato, de direito à presidência, que está passando por sérios problemas, né, de gestão, segundo denúncias do Ministério Público, e agora, faladas aí pelo Cabo Márcio. O Edson está dizendo bom dia, sempre nos deixando informados. É isso aí, Edson, muito obrigado aí por acompanhar o nosso trabalho. Meu amigo Anderson, Fábio, a referência em segurança do trabalho de nossa região, um abração, muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho, um grande profissional na sua área, um homem que trabalha não somente em Floriano, mas em várias cidades do Piauí, do Maranhão, porque realmente sabe o que faz e transmite conhecimento através de palestras. Anderson, muito obrigado aí, um abração para você, tudo de bom. Lembrando que no terceiro BPM, a informação que temos, o oficial é o subtenente de vão, sempre eu que está deixando o plantão, o plantão tranquilo, teve o curso de moto durante a noite, mas já foi recuperada e estou aguardando só o proprietário lá para ir buscar. portanto, segunda-feira de tranquilidade aqui na cidade de Floriano. Vamos encerrando por aqui, são 6 horas 48 minutos da manhã do dia 17 de dezembro, muito obrigado a todos que acompanham diariamente o nosso trabalho, um abração para a minha amiga Nadina, meu amigo Luan, ontem tivemos na confraternização da Polícia Civil, olha, aquela turma alegre, descontraída, dançando, curtindo, campeonato de forró da Polícia Civil, nada se parece com aquela turma, às vezes de cara trancada, que você vê no dia a dia da delegacia por conta da missão estressante e tal, ontem só crianças alegres, sorrindo, brincando, no começo de esporte e convidados e nós estávamos lá, fomos convidados, aceitamos o convite com maior satisfação, chegamos como repórter e permanecemos como convidados e gostamos muito da participação. Parabéns à Polícia Civil, parabéns pela belíssima confraternização, que daqui a pouco você confere as imagens. Portal OJC, 24 horas com você.